Fala Gigi, tudo bem? Então hoje eu vou te mostrar como ter sorte na vida. Se é que isso existe, é possível. Olha só, faça sempre mais do que você é pago para fazer. Então você vai estar até no livro de Napoleon Hill, nas 16 leis de sucesso, o ato de dar um passo extra todos os dias. Na nossa vida é assim quando nós fazemos um algo a mais, como nós na academia damos aquele esforço a mais. Na nossa dieta deixamos de comer aquela pizza hoje para perder algumas gramas ao invés de ganhar. Então a gente está fazendo um esforço a mais. Perder 10 quilos, por exemplo, não começa a perder 1 quilo por dia, mas começa nas 50, 60 gramas que eu consigo deixar de ingerir hoje e gastá-las, queimá-las. Mas enfim, a sorte vai chegar para quem estiver procurando. Sempre que nós estamos fazendo algo a mais, dando um passo extra, a sorte vai nos achar. Outra coisa que ela geralmente encontra, as pessoas que estão lendo, escrevendo, estudando, se desenvolvendo, fazendo cursos, procurando, tentando, errando, principalmente. Quando a gente erra, a gente tem que aprender com o erro e seguir em frente. Como sempre falo, o fracasso não é o oposto do sucesso, o sucesso é a soma de vários fracassos. Então você aprende quando você erra, quando você quebra uma empresa, quando você faz escolhas financeiras erradas. Eu posso te falar muito sobre isso, porque eu fiz muitas escolhas financeiras erradas, muita questão de sócios de empresas, de negócios e a mentalidade. Não se tinha uma mentalidade de negócios, uma mentalidade de desenvolvimento, um mindset, como se tem hoje. Mas, ai, Paulo, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não faria a mesma coisa. Ó vida, ó céus, ó morte. Claro, se a gente soubesse o que sabe agora, não faríamos o que tínhamos feito lá atrás. Mas será que seríamos quem somos hoje, se não tivéssemos passado por aqueles pequenos fracassos, por aqueles pequenos problemas, pelas pequenas dificuldades? Uma outra coisa que a sorte e a oportunidade busca e procura é quem anda e se relaciona com pessoas inteligentes. Pessoas que buscam negócios, pessoas que falam de mindset, de desenvolvimento, falam de livros, de ideias, de negócios. Então, sempre surge oportunidade quando estamos próximos a esse tipo de pessoas. Pessoas que simplesmente falam de pessoas, falam mal, fazem fofocas e ficam assistindo TV, Big Brother e um monte de séries. Não que você não possa assistir, mas equilibre. Marque um horário, assista aquilo e continue procurando pela sorte. Em todos os itens que a gente está falando aqui, isso vai fazer uma diferença tremenda na tua vida. Se aproximar de pessoas inteligentes, ser honesto, principalmente por motivos óbvios, ler e escrever bastante. Fazer sempre mais do que esperam de nós, fazer mais do que somos pagos para fazer. Ser gentil e generoso. Ser generoso com as pessoas. Se você não pode ser generoso financeiramente, você pode ser generoso ouvindo a pessoa. Quantas vezes com uma criança, não sei se você tem filho pequeno ou não, eu tenho. Ah, nós achávamos que quando vamos ter um determinado valor investido, nós vamos parar de trabalhar. Mas vai parar de trabalhar e vai fazer o quê? Vai gastar, torrar o dinheiro? O dinheiro vai ser suficiente. Então tem várias coisas que, conforme a gente vai subindo os degraus na nossa escada, no nosso caminho, vai passando pelo trajeto, vai evoluindo, a gente vai mudando a perspectiva. Tem gente que precisa de 100 mil para ter um salário a mais, sem um complemento de renda, está ótimo. Tem gente que precisa de 500, tem gente que quer 2, 3 milhões, 10 milhões. E isso vem das metas, dos objetivos, os meus objetivos de 10 anos atrás, não são os objetivos de agora. E assim, a sorte, as pessoas dizem que a sorte nos encontrou, mas as pessoas não sabem tudo que a gente passou. Às vezes você deixa de ir todo mundo fazendo festa, churrasco, aquela coisa toda e a gente está... Não, hoje a gente vai pegar esses 400 reais, esses 300 reais e a gente não vai para a balada, a gente não vai sair, eu me esposo no caso, né? A gente vai fazer um lanche em casa em família, eu, você, meu pequeno, a gente faz um churrasco em casa, a gente não vai para a praia, a gente, sei lá, tantas coisas que a gente deixou de fazer, mas não deixou de usufruir, de desfrutar, a gente desfrutou de uma forma diferente do que as pessoas acham que é. Muita gente acha que o fim de semana é para começar a beber na sexta tarde, ficar bêbado, melhorar, ficar bêbado de novo, festa, ficar bêbado, passar o fim de semana, né? E volta segunda-feira, passa a semana inteira resmungando, esperando chegar a sexta, não vive uma vida legal, não estuda, não evolui, não procura nada, e aí ela vai lá e fala que a outra pessoa tem sorte, porque a outra pessoa, todo mundo ajudou, quem está junto, quem está próximo e tal, todo mundo, tudo conspirou para que ela tivesse sorte, mas ela estava, se aproximou de pessoas inteligentes, fez sempre um pouquinho mais do que é pago para fazer, foi gentil, generoso, ajudou as pessoas, ouviu as pessoas, às vezes só de ouvir as pessoas elas já criam uma grande empatia por você, sabe por quê? Às vezes elas não têm isso, elas não têm alguém para conversar, para falar, alguém neutro, e às vezes dentro da família você não dá a oportunidade, ou eu não dou a oportunidade, ou seja quem for, não dá a oportunidade das pessoas se expressarem, elas então vão lá fora procurar, e agradeço que muitas pessoas nos procuraram para isso, né? Às vezes a pessoa não consegue ficar em casa, vai para trás de um amante, de uma festa que acaba dando errado, um monte de coisas que não vem ao caso agora, mas nunca diga que outra pessoa tem sorte, você não sabe quais foram as batalhas dela, você não sabe o que ela batalhou para chegar onde ela está, o seu degrau pode ser aqui em cima, sei lá, você tem milhões de vestidos, e alguém que está te falando como eu não tem essa grana toda, não seja multimilionária, aquela coisa toda, mas eu estou aproveitando, desfrutando do trajeto, do caminho, a gente faz algumas correções no caminho, no trajeto, é uma coisa que não dá para a gente ficar, traçar um plano perfeito e não modificar, não mudar esse plano, esse plano ele acontece, ele está, ele se coloca em prática ele e vai ajustando no caminho, é como se você tivesse que decolar um avião com as ferramentas que você tem, e você se ajeita lá no ar, equilibrar ele, e alinhar, e ver o que vai fazer, você tem que ter um ponto final lá, trajeto, para onde você vai, mas os ajustes, tem uma tempestade, tem que contornar, vamos por cima, vamos pelo lado e tal, então você vai ajustando os pontos pelo caminho, e isso, quando você se dedica a um grande objetivo, a uma meta, a sorte te encontra, a sorte te acha. Galera, fala aí para a gente, aqui nos comentários, o que a sorte precisa fazer para te encontrar, vamos mudar, o que você está fazendo para esbarrar com a sorte, então, pensa bem, se a sua vida não se resume só de segunda a sexta no trabalho, ter uma vida medíocre, e eu não estou xingando quando eu falo de medíocre, eu estou falando de ser a média, que é o que a grande maioria da sociedade quer, estar na média, trabalhar, ter uma casa, um carro, e depender do INSS, que é uma pirâmide falida, não vai acontecer, as pessoas da minha geração, dos anos 90, infelizmente elas não vão se aposentar, e se aposentar vai ser com um ou dois salários mínimos, que num vídeo sobre investimento eu vou te mostrar como dá para conseguir isso mensalmente, com alguns investimentos, e você não precisa ser um gênio da Bolsa de Valores, ou um gênio de fundos imobiliários e imóveis, para conseguir esse valor, você precisa apenas ter um destino, um objetivo traçado, e no caminho fazendo ajustes e melhorar. Tá certo gente? Um forte abraço, que Deus te abençoe, e eu espero que você consiga achar a sorte na sua vida. Até mais!